Até que enfim, um descanso para o bolso do goiano. O motorista já consegue encontrar o etanol sendo vendido por um preço bem mais baixo do que era praticado há pouco mais de uma semana. A queda foi de cerca de 3% e em Goiânia, alguns postos vendem o litro do combustível a 3,69. Em algumas cidades da região metropolitana, como Goianira, o preço está ainda mais baixo. Essa redução, eu acredito que pode ter efeito sim da safra, que começa agora normalmente no final do mês de março, que é agora onde nós estamos, início de abril. Eu não sei ainda se já começou, mas esse início de safra pode causar esse tipo de atitude das distribuidoras em abaixar seus preços para ficar livre do estoque antigo, para poder receber já um novo estoque com preços mais baixos, que é o que acontece quando se inicia a safra. Outro fator é que com o agravamento da pandemia e as medidas de isolamento social, o abastecimento dos veículos caiu demais. Segundo o Sindiposto, a queda foi de quase 40% no movimento. Isso gera uma maior oferta do produto em relação à demanda, fazendo com que o preço baixe, para que a indústria sucro-alcooleira não tenha prejuízo. O Centro de Estudos Avançados em Economia da Universidade de São Paulo, a USP, faz um levantamento semanal nas principais regiões de produção de etanol do Brasil. Este gráfico mostra a variação do preço em Goiás. Segundo o levantamento, em 15 dias, o litro do etanol pago ao produtor ficou 70 centavos mais barato. Para o Sindiposto, a queda, tão brusca e em tão pouco tempo, é histórica. A partir do dia 10 de abril, começa a safra de cana-de-açúcar em Goiás. Nesta safra do estado, serão 35 usinas produzindo o etanol. O preço deste combustível depende de vários fatores, além da oferta e procura. Mas, tradicionalmente, o período de safra traz valores menores do que no dia entre safra. Por isso, a expectativa é que no mês que vem, quem sabe, o etanol possa chegar mais próximo daquele valor que o consumidor já estava acostumado. Não cabe mais no bolso do consumidor o combustível no preço que está. Então, para nós todos, tanto para o consumidor quanto para o empresário do posto de combustíveis, é importante que o preço caia para que haja um giro do produto e, assim, o consumidor tem o poder de compra e o empresário tem a possibilidade de girar o produto e é onde ele ganha, é no giro do produto. Obrigado. Obrigado.